Boa tarde. Boa tarde. A gente abre a edição de hoje falando de mais um grave acidente aqui na região. Três pessoas morreram na BR-459, ontem à noite em Piranguinho. Entre elas, uma mulher grávida de oito meses. Vamos ao vivo a São Lourenço, onde é realizado o velório. O repórter Marco Antônio Leite está lá. Boa tarde, Marco. Olá, Larissa. Boa tarde a todos. O velório está acontecendo num ginásio poliesportivo aqui, que fica no Parque da Ilha, em São Lourenço. E é um velório de grande comoção na cidade. Marco Túlio Bento, de 48 anos, era professor de educação física, dava aulas nas redes pública e particular há mais de 25 anos. Por isso, desde cedo, a presença de muitos professores, muitos estudantes. O filho dele, Túlio de Castro Bento, completaria 25 anos hoje. Também era professor de educação física, deu aulas aqui na cidade e foi atleta de handball. Já a Camila Lemes de Campos, de 22 anos, mulher do Túlio, estava grávida de oito meses. A Camila e o Túlio se casaram no último sábado, aqui mesmo, em São Lourenço. Mas atualmente moravam na cidade de Campinas, que era, inclusive, para onde eles iam no momento do acidente. E por falar no acidente, segundo o corpo de bombeiros, chovia na hora do acidente, que foi na noite de ontem, na BR-459, perto de Piranguinho. E o motorista, que era o Marco Túlio, teria perdido o controle da direção, invadido a outra pista e batido em um caminhão. O enterro está marcado para as quatro e meia da tarde, no cemitério municipal, aqui de São Lourenço. Larissa. Obrigada.